Qual o fato mais diferentão que aconteceu desde o início da empresa? Gente, já tentaram roubar nosso pão, furtar, né? Já tentaram levar nosso pão. O que que acontece? A gente tem muito cliente de edifício e o nosso motoboy entregou o pão no edifício. A moradora tinha feito pedido, mas ela não estava lá na hora. Então, o nosso motoboy deixou na portaria do prédio. E ele me mandou a foto dizendo, deixei na portaria tal e a foto do edifício. De repente, a vizinha me manda mensagem, lá no fim da noite já, a proprietária, né? A cliente que fez o pedido. Falando assim, olha, é porque meu pão não tá lá na portaria. O porteiro disse que não chegou nada. E aí eu pensei, agora lascou. Aí eu mandei a foto do nosso motoqueiro pra ela. Falei assim, olha, ele entregou nessa portaria no horário X. Aí ela me responde, é essa portaria mesmo. Mandei foto da nossa embalagem. E aí ela chegou lá, né? E desceu e foi falar de novo. Ah, os porteiros, né? Os outros porteiros já tinham trocado o turno. Disseram pra ela que realmente aquela sacola eles viram circulando pelo edifício. Tchau. Tchau. Tchau.